Venho sendo covardemente atacado por parte da imprensa, assim como meu presidente, sua família, que quer de volta a mamata, mas a mamata acabou nesse governo. E, presidente, para quem me acusa de radical, eu respondo, a minha liberdade e a liberdade da minha família são inegociáveis. E eu sou radical, sim, sou radicalmente honesto, sou radicalmente patriota, sou radicalmente temente a Deus e sou radicalmente Bolsonaro. Deus abençoe a todos.